Olá, aqui é o deputado Requião Filho. Em 2016, vou continuar trabalhando com seriedade e coragem para atender as suas expectativas. Vamos juntos construir um ano melhor. Acompanhe o meu trabalho pelo site requiãofilho.com.br, pelas redes sociais ou aguarde a sua visita aqui na Assembleia Legislativa. Desejo um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para você e toda a sua família. Que Deus o abençoe. Legenda Adriana Zanotto